O brasileiro já nasce sabendo torcer, aliás se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha a volta olímpica, a gente gosta de torcer, tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar, o importante é torcer, seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil, pode apostar. PixBet. Finha. Fica. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 de agora, o que deve acontecer, que vai não, porque eu não estou lá na chapa. O que eu recebi de informação de membros, no caso de pessoas ligadas à oposição, na chapa do Luciano Pivar, é que esse processo deve ser judicializado, esse processo deve ser judicializado, pedindo o cancelamento da inscrição da chapa de Yuri Romão. Até rimou, não foi? Então, a gente está nesse aguardo aí, dessa próxima semana, por quê? Eu fui olhar aqui, juntamente com, depois de uma orientação de pessoas ligadas à situação agora, no caso de Yuri Romão, para vocês entenderem o que o lado A está pensando e o lado B, não que A e B, mas X e Y, pronto, para ninguém dizer que eu estou beneficiando ninguém. O lado X e Y, o X quer colocar, judicializar melhor dizendo, para cancelar e automaticamente ele vai ser o único candidato a, no caso, se o Luciano Pivar conseguir vitória, êxito na justiça, judicializando isso aí, aí ele torna-se a ser o único candidato no pleito agora, no dia 16 de dezembro. Caso não, aí sim teremos os dois. É impossível isso? É possível? A gente foi consultar para ouvir todos os lados, aqui a gente só não escuta um lado, foi para lá e para cá, desde ontem, buscando essas informações, e o que chegou para a gente é o seguinte, a situação vai se moldar nesta literatura que eu vou colocar aqui na tela que agora está passando. Diz assim no Estatuto do Esporte do Recife A comissão eleitoral disporá de dois dias úteis para análise e deliberar deliberará, perdão, pela autorização de registro ou notificará o respectivo candidato à presidência sobre eventual irregularidade na documentação conferindo-lhe o prazo de outros dois dias úteis no caso até terça-feira, né, para sanar o vício apontado, o problema, o defeito, colocar mais conselheiros, é isso que eu quero dizer aí sob pena de indeferimento do registro sob pena de não ter aceito, não aceitar o registro da chapa. Artigo 104, inciso 6º do Estatuto do Esporte Clube do Recife. Então, por um lado, o Luciano Bivá agora candidato, né, agora a gente não fala mais de pré-candidato, fala de candidato, o candidato Luciano Bivá vai tentar, pelo menos é essa a expectativa, é esse o plano, é esse o planejamento aí nos bastidores da oposição. Já que entende que tem que judicializar e não tem por onde ir. Por outro lado, tá aí na tela rolando ainda o artigo 104 do Estatuto, né, colocando o que eu acabei de dizer que tem dois dias pra sanar esse vício. Vamos aguardar, vamos ver o que é. Alessandro, dá pra cravar isso? O que é que vai ser? Cara, em direito não dá, em direito não dá, né? É uma situação assim que eu me choquei porque eu sou um cara, eu vim da comunicação, eu vim do marco. Quando cheguei no direito, tem várias literaturas, várias situações, hierarquias, enfim. Só que a gente tá lendo aí, pelo contexto do Estatuto do Esporte, tá, literalmente dizendo aqui, que a autorização de registro notificará, né, no caso aí, o respectivo candidato, dois dias, então, pra sanar esses vícios, esses defeitos, no caso de colocar ainda mais membros no Conselho Deliberativo. Pra se ter uma ideia, eu ainda fui mais a ler um pouquinho aqui, é só eu achar a informação, deixa eu ver aqui, ficaram faltando 44 membros no Conselho Deliberativo do Iúlio Romão. 44 membros faltam ainda, é difícil? É não. Eu busquei outra informação também, porque uma das dificuldades, gente, pra montar uma chapa, não imagine que é só planejar, só entre aspas, né, planejar a execução, ver como é que vai ser, arrumar parceiros, marketing, enfim, tudo, tudo que a gente sabe, né, de todos os setores que o esporte é um mundo, o esporte, literalmente, é um mundo. Eu diria até que, não no termo pejorativo, né, que a turma tira tanta onda com o esporte, que é uma, é uma, quando dizem, né, uma prefeitura, né, que coloca muitos cargos lá, muita gente, mas é uma prefeitura, literalmente, cada setor, né, enfim, tem um organograma muito complicado e isso tem que se organizar nos próximos tempos aí, porque já vimos aí pelo centenário do esporte que tem que acontecer algum tipo de mudança. Mas, voltando pra cá, ficaram faltando 44 membros, né, 44 pessoas entrarem nessa, nessa, nessa parte aí de Conselho Deliberativo, mas, segundo pessoas ligadas à chapa, tem uma lista de 250 pessoas que podem entrar, enfim, como é que se explica não ter colocado antes, enfim, não sei, aí são informações que, infelizmente, não chegam pra gente nesse sentido. Então, essa é a realidade de hoje, segunda, terça-feira aí, mais capítulos desse, desse embrólio, né, jurídico que pode, pode se tornar nas eleições do esporte do Recife. O que a gente pede, inclusive, eu, Alessandro, até em nome, desculpa aí, pedindo licença a você, torcedor rubro-negro, a gente pede pras duas chapas e que proponham situações em que a gente pense, em que a gente vai pra urna, a gente enquanto torcida, enquanto sócio, enquanto rubro-negro, de prestigia, mesmo que não vai pra lá, que acompanha aqui na EuPretudo Esporte TV, ideias, né, e não tapas. Quem deu o maior urro, quem derrubou o outro primeiro, quem deu o maior fora, quem disse que o outro é mentiroso, quem disse que o outro é isso, quem é aquilo. Não, a gente não quer ver isso. Disso, o esporte, na sua história, já tá cheio, principalmente nos últimos anos, e isso levou o esporte a quê? Então, tanto o pessoal do Yuri Romão, pense nisso, tanto quanto o pessoal da chapa do ex-presidente, né, e a gente chama de presente, porque já foi presente, do Luciano Vivar. Então, pense nisso, o torcedor quer ideias, quer soluções. Fundo do poço, né, a gente chegou, subiu um pouquinho, tá querendo respirar, tá indo, tá acontecendo, e é um ano que não dá pra ficar mais numa segunda divisão, é um ano que não dá mais pra parar e ficar no mesmo time que a gente tá há muito tempo, tá bom? Dito isso, como é um EPS TV Notícia, é uma coisa mais rápida, você tá assistindo agora porque é sinal que você se inscreveu, acionou o sininho das notificações e recebeu essa notificação que a gente tá entrando aqui. Continue assim, quem não viu ao vivo, né, vai ver depois, no futuro do presente, por favor. E pra você também, se inscreva, acione o sininho das notificações em todas, né, se inscreveu, tem lá, abre uma aba e tem um sino, todas, você clica nela e você vai receber todos os avisos. E se pode ver na hora, ótimo, se não, depois você vê, mas você já tá sendo avisado aí no seu aparelho de celular ou no seu iPad, iPad ou iPod? Agora eu lasco, iPad, iPad, iPod é de música, né? Então é isso aí, galera, a gente volta a qualquer momento durante a programação, né? A gente sabe aqui que é domingo a domingo ou na segunda-feira no Bom Dia Rubro Negro, tá joia? Beijo pra quem foi de beijo, abraço pra quem foi de abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.